Quem poupa tem, quem guarda sempre tem, olha só a caixinha, está cheia de dinheiro RICA! Eu sou rica! Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos É não por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo Olha só o meu cofrinho de sete meses, juntando aí dinheiro, sete meses Olha só que eu vou abrir em breve, tá? De 30 dias, juntando só nota de 5 reais, gente Olha que maravilha! E eu vou abrir aí para vocês Olha só, é o cofre da emergência, tá gente? Esse cofrinho aqui é o cofre da emergência Vou colocar aqui dentro Olha aqui, vou colocar tudo aqui dentro, como são E esse aqui é mais um vídeo, incentivando vocês a economizar E vamos abrir ele, para ver quanto tem aqui dentro Tá gente? Eu estou de folga E vamos abrir aqui Quanto tem de dinheiro A vida sofre E vocês vão, meus amigos, economizar Tem um cofinho desse? Não tem? Já faz, gente Já pop Caixa de sapato Olha De a faca Eita Será que eu fiquei rico? Será que eu fiquei rico, gente? Bora lá Será que eu fiquei rico? Quem guarda tem? Tchan, tchan Tá curioso? Tá curiosa? Tá curioso? Gente, olha só A economia de 7 meses Juntando dinheiro aí Dentro de casa Não é bom guardar, tá, gente? E aqui, gente Vou botar na poupança Vou botar na poupança Vou gastar um pouquinho Vou pagar uns negocinho aí Os que sobraram Colocou na poupança Da Nubank Alguma coisinha lá Tá pouco de render Tá, gente? Olha só Olha só Que maravilha, gente Sete meses Sete meses juntando Dinheiro Olha, gente Quem guarda tem, né, gente? Hoje é quinta-feira E vamos lá Pra Economia Incentivando vocês A popar Pop E você também, gente Economize Olha só Estão vendo, gente Que babada É esse, Zé Arnaldo Olha, gente Que maravilha Gente do céu Tô chocado, gente Tô chocado, gente Vamos lá. Vamos contar quanto tem aí durante sete meses, tá gente? Ó, dois, três, quatro, opa, já comecei errando, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Sobrou seis reais, gente. Seis reais, tá? E agora a calculadora. Vamos lá, ó. Cada mão aí tem dez reais, tá gente? Então, aí. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Um, cenzinho, cenzinho, cem reais, com mais seis. Cento e seis reais de dois reais, gente. Então, aí, cento e seis reais de dois reais. Calculadora, cento e seis. Agora, gente, ar de cinco. Ó, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, com mais cinco. Noventa e cinco reais de cinco reais, gente. Ó, noventa e cinco. E agora, gente, ar de dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem, cento e dez, cento e vinte, cento e trinta, cento e quarenta, cento e cinquenta, cento e sessenta, cento e setenta, cento e oitenta, cento e noventa reais. Dez, cento e noventa reais de dez, cento e noventa reais de dez reais, gente, durante sete meses, cento e noventa. Agora, ar de vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, cem, cento e vinte, cento e quarenta e cento e sessenta. Cento e sessenta reais de vinte. Agora, gente, ar de cinquenta, que eu amo juntar de cinquenta também, gente. Olha só que maravilha, aí, cem, duzentos, trezentos, quatrocento, com mais cinquenta, quatrocentos e cinquenta reais, aí, gente. Apertei, né, apertei a boca, economizei, poupei, aí, cinquenta só de comissão, né, gente. Um, mais quatrocentos e cinquenta. E agora, gente, ar de cem, que eu sou apaixonado de juntar de cem reais todo sábado. Eu consigo juntar aí cem reais, tá, gente? Cem por semana. Olha, gente, que maravilha, aí, um, dois, três, quatro. Quatrocentos e cem reais, tá, gente? Quatrocentos e cem reais. Aí, gente, deu mil quatrocentos e um reais, aí, juntaram aí, durante sete meses, gente, poupando dentro dos meus cofrinhos. E aí, gostaram? Não sei se dá pra ver por causa da luz, mas deu mil quatrocentos e um, tá, gente? Gente, um beijo, fique com Deus e tchau, tchau.